Minha sobrinha de Manaus mandou aqui pra mim agora, agora há pouco aqui ó, no whatsapp gente Assim ó, não consegui ver, ela marcou meu status e falou não consegui ver, aí eu mandei a foto né Aí eu falei pra ela aqui ó Não conseguiu? Nós também não conseguimos não, olha meu status, a luz entrou na frente do sol Eu botei a avançar gente ó Agora pronto, o telefone para Não conseguiu? Nós também não conseguimos não, olha meu status, o porquê que não conseguiu ver A luz entrou na frente do sol Atentando minha sobrinha, ela caramba, não, caramba, que palhaçada Aí mandou aqui ó, você morreu, segurinha Mas gente, foi a luz que entrou na frente do sol, não foi o sol que entrou na frente da lua não Bença, Deus te abençoe e te crie por bem É assim que a gente tem que falar, eu sou tia das antigas Vocês estão engraçadinhas hein? Eu tô mesmo, tô tia da graça Gente, algo de errado não está certo, essa conta não bate A expectativa era um sol radiante cobrindo a lua, aquela coisa linda Só vi mormaço, eu saí ali para debaixo dos pés de manga Parecia mais um dia de inverno que vai chover, foi isso que aconteceu Esse eclipse aí foi furado Quem disser que foi essas Coca-Cola, tudo bem Mas por cá, o que esses jojolinhos aqui viram Não foi só um tempo nublado, com cara de que ia chover, que é uns cuspes de chuva por aqui Uns cuspes, uns cuspes, porque foi só um pinguinho d'água rapidinho Ia ser aquele pinguinho d'água que trouxe a chuva, não foi? Eu acho que o sol foi lá e secou a lua, tirou a água todinha E jogou a água, só pode, porque não tem condição não, velho Deu uma chuvinha rápida aqui Foi aquela coisinha só de molhar o barro para tu sentir o cheiro do barro Foi essa chuva, entendeu? Mas tá bom, porque pelo menos moeu alguma coisa Moeu pelo menos as plantas, os pés de mano que agradecem Né? Beijo